Pra vocês, vá lá e faz, já falei, então pega essa dica e vá lá e faça, porque assim como eu, gente, eu faço, né, os bioestimuladores de colágeno e eu vou falar pra vocês, funcionam, são mágicos, são mágicos, eu não sei, gente, o que que acontece lá dentro, por isso que o Fefeu tá aqui pra me explicar, mas é mágico, tá? A gente vai bater agora um papo com a nossa Fernanda Bidóia, ela é dermatologista, pra gente falar a respeito, Fefeu, seja bem-vinda, sobre os bioestimuladores de colágeno da dona Pepe, tudo bem? Boa tarde, obrigada pelo convite, como sempre. Sente-se aqui, eu falei assim, que é uma coisa que se eu falo, todo mundo deveria fazer. Olha... Como é apaixonante, Fefeu do céu! É um mundo novo, né, os bioestimuladores de colágeno, a gente não tem eles há tanto tempo, mas a gente gosta muito pra paciente jovem, pra paciente mais velha, por quê, Ju? Deixa eu só dar uma explicação aí pro pessoal geral que tá em casa. Antigamente a gente falava muito sobre preenchedor, né, mudar o aspecto do rosto, e eu recebo a maioria das minhas pacientes no consultório assim, doutora, meu rosto tá derretendo. Ai, gente, sim, que é comunidade, né? E isso, assim, acontece. Então, a gente passa dos 30 anos, a gente começa a ter uma diminuição da produção de colágeno, isso é natural, acontece mesmo. Só que hoje em dia as mulheres não querem muita mudança, então aquela coisa de antes e depois muito diferente assusta muitas das pacientes que vão pra mim, né? Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso, a gente vê os famosos, às vezes, antes e depois, muito diferente. E tem gente que estão desfazendo os procedimentos estéticos porque ficou demais. Ficou demais. Sabe aquela coisa, o que eu acho legal é você chegar numa certa idade e falar, o que você fez na sua pele? A pessoa não consegue diagnosticar o que você fez? Porque é tão natural. Eu acho que pra mim é isso, isso é válido. E é diferente, né, Fê? Porque a gente tem que aceitar a nossa idade. Eu falo assim, Ju, você não tem que mentir a sua idade. Eu acho que você tem que estar bem na sua idade. Exato. Então uma paciente de 50 anos, ao meu ver, ela não tem que parecer que tem 30, ela tem que estar bem aos 50, né? É isso que a mulher tem que ser. Então a mulher tem que se sentir bem, ela tem que estar satisfeita, ela tem que aceitar a idade, aliás, por exemplo, 50, 60 anos. É uma história de vida que tem pra trás. Você não precisa esconder isso. Fazer jus a isso, né? E daí eu gosto muito dos bioestimuladores. Você me convidou pra falar disso e eu falei que assunto legal porque ele entra nessa questão da gente melhorar a pele, estimular a colágeno, melhorar a flacidez sem mudar o aspecto dessa pessoa, né? Então aquela pessoa que fala, eu não quero ficar diferente, eu falo, vamos fazer bioestimuladores. Ele não muda, né? Ele só melhora. Só melhora. Então é aquela coisa que as pessoas vão ver e vão falar. Eles não vão falar assim, o que que ela fez? Eles vão falar, ela tá bonita. É, ela tá bonita. Entendeu? Ou ele, né? Ou ele, porque muitos homens estão fazendo também pra evitar o ácido hialurônico, tá? Que às vezes faz uma marcação muito intensa no queixo, no mento. Exato. Né? Então vamos lá. Quem é que fez os bioestimuladores de colágeno pra gente cair nessa nossa pauta aqui, ó? A gente tem o Reinaldo Genichini, ele diz que suavizou as rugas e que equilibrou também essa perda de volume da pele dele, deixando ela mais descansada. Ele adorou o resultado, diz que só usa isso, porque ele descobriu isso, não quer mais usar nada. Então o Reinaldo Genichini é um exemplo, tá? A nossa segunda ideia pra vocês, pode colocar por gentileza, a Sabrina Sato, ela usa no bumbum, gente, pra dar o contorno, melhorar, porque ajuda na flacidez. A Fê vai explicar depois também. E ela disse que na época do carnaval, ela, sim, ela faz no rosto, porque ela samba muito, ela emagrece muito, quem emagrece muito também, sofre com essa pele, essa pele derretida. Exato. Você vai me explicar melhor. E por fim, eu trouxe essa menina que pra mim não envelhece, Renata Domingues. Ela é desde mocinha, eu acompanho o trabalho dela, acho que ela deve ter a minha idade, acho que deve ser perto dos 40 também. E ela diz isso, que é super tranquila, ela fez o procedimento, não é dolorido. Ela falou assim, cara, você sai daqui tranquila, é uma pele muito mais iluminada, é uma pele muito linda que fica. Agora eu vou trazer pra gente o norte da nossa prosa com a Fê Fê, tá? Amiga, tratamento. Ela é um tratamento de rugas, igual a gente tá vendo nessa senhora? Ela pode ser, os bioestimuladores podem ser auxiliares no tratamento das rugas. Tá. Tá, Ju? Então vamos assim, quando a gente tem uma paciente com muitas rugas, a gente tem, assim, a primeira mão toxina botulínica pra tratar essas rugas de quando a pessoa tá fazendo expressão e essas rugas estão aparecendo. Pras rugas que já estão marcadas, então pacientes que já estão um pouco mais velhas com as rugas marcadas, a gente gosta muito de entrar com os bioestimuladores. Mas dá pra fazer uma associação com... Fazer associação. Associação, legal. Eu falo que são procedimentos complementares, né? Hoje em dia a gente tem os fios também... De PDO. De PDO, que também fazem um bioestímulo de colágeno. E é isso que a gente quer, né? Pra melhorar o aspecto dessa ruguinha. E a nossa segunda, coloca aí, produção, vamos ver pra qual ela nos leva. Porque, ó, essas marcas eu acho bonitas, são as marcas que a nossa vida nos ensinou. Exato. A flacidez que é o rostinho derretido. A gente fica no espelho igual a sua mulher, amiga, olhando tudo e jogando lá pra cima. O que essa mulher está fazendo aí nessa imagem é o que as pacientes fazem. Então chega assim, doutora, meu rosto tá caído, eu preciso subir esse rosto. Então a flacidez de pele, às vezes a gente até faz foto pra ver como é que tá a paciente antes e depois, que é puxando a região da bochecha. Se você faz essa comparação quando você tinha seus 20 anos, essa bochecha não vinha muito. Não. Se você faz hoje em dia, vem mais. Mas, paciência aqui, ó. Vem aqui, peça o fofão. Não, de você não vem nem, você tá sempre bonita, viu? Porque eu tô sem segunda sessão de pio aqui, mas senão, né? Mas a gente costuma ter essa flacidez, isso é normal, então os bioestimuladores ajudam a sustentar esse rosto. Ó, que legal. É muito interessante. E a nossa, coloca a nossa terceira ideia, vamos ver. Eu trouxe imagens pra ilustrar uma realidade. Gente, linha de expressão. Aquela pequena, aquela que está nascendo. Isso. Ela suaviza. Suaviza, Ju. Aí, nesses casos, por exemplo, entra naquilo que eu falei da associação com toxina botulínica. Tá. Fios de PDO pra bioestímulo nessa região vão muito bem. A gente tem os bioestimuladores injetáveis. A gente tem aparelhos, né, máquinas com tecnologia que também fazem esse bioestímulo. Então, eu gosto de associar, né? Não é uma coisa melhor do que a outra. E uma coisa que muita gente pergunta, pode colocar a próxima. Tem tudo a ver com o que a gente fala, que é a cicatrização. Aliás, de cicatrizes. Ó, a gente tem um minuto e meio aqui, amiga. Meu Deus do céu, como eu tenho que voltar. Ó, a correção de cicatrizes. Pele, assim, de catapora. Enfim, ajuda, né? Ajuda a melhorar. E acne também. Até porque quando a gente faz a aplicação, quando você coloca o produto ali, você ajuda a soltar um pouquinho essas cicatrizes. Ah, ele dá um aspecto amenizante. Um aspecto, exatamente. E a nossa última, a gente fala do corpo. Que é justamente isso, a flacidez corporal. Eu coloquei uma representatividade de três estilos de mulheres. Ambas podem ter, em qualquer momento da sua vida, uma flacidez por gestação, por excesso de peso, por emagrecimento. Perfeito. Enfim, e aí? No corpo também, vale? Dá pra fazer? Dá pra fazer. Então, assim, mulheres no pós-parto. Eu tive bebê agora, né? Tenho uma bebezinha recente. A gente sabe que realmente, mesmo a mulher fazendo atividade física, dieta, a flacidez está na pele. E essa flacidez da pele é difícil de ser corrigida só com alimentação e perda de peso. Daí a gente usa esses outros artifícios que a gente tem. Ó, eu quero ficar mais com o Fê. Se der tempo de a gente voltar aqui, a gente volta com o Fê. Fê, eu preciso ir pro break. Rapidinho eu já volto que tem mais e mais. Fica aí!